Fala, juventude! Tudo certinho aí? Só na tranquilidade? Queridos e queridas, estamos aqui mais uma vez, então, pra falar a respeito das obras literárias que caem aí nos seus vestibulares. E hoje, a bola da vez é o livro A Falência, da autora Júlia Lopes de Almeida. Certo? Então, vem comigo, vamos dar uma olhada no que esse livro e essa autora dizem pra gente. Leio, logo escrevo. Bom, pessoal, começando aí, então, pela parte técnica do livro, certo? Tem alguns detalhes aí bem importantes pra você, hein? Primeiro ponto, esse livro foi publicado em 1901, ou seja, a gente tá no iniciozinho do século XX, porém ele foi escrito no finalzinho do XIX, jóia? Então, tecnicamente falando, a gente encaixa esse livro no realismo brasileiro, ok? Porém, já anota aí, hein? É um livro que tem fortíssimas influências do naturalismo, ok? E também tem algumas influências ali, né, de algo que não chegou a ser exatamente uma escola literária, mas que fez parte ali, né, tanto do realismo quanto do naturalismo, que era a teoria do determinismo social. Mais pra frente eu vou falar um pouco disso, então já deixa anotado aí. Já com relação ao foco narrativo, nós temos aqui, então, uma narrativa em terceira pessoa. Então é aquele narrador classicão que fica fora, né, dos acontecimentos, que não chega a ser um personagem, e fica só ali espreitando tudo, observando tudo e contando pra gente. Ó, e se o tempo da narrativa é importante, esse que eu já te falei, né? Pessoal, o espaço também é bastante importante, hein? A gente tá aqui diante de uma narrativa que se passa no Rio de Janeiro. Então imagina aí, ó, Rio de Janeiro do final do século XIX, tá? Bom, e pra começar a nossa narrativa aqui, pessoal, eu já destaco pra vocês o personagem Francisco Teodoro. Quem é esse cara? Imagina um português que veio pro Brasil sem nada, tá? Então chegou aqui, né, sem eira nem beira, só que aqui o cara conseguiu enriquecer, meu. E como é que ele enriqueceu? Pessoal, lembra que a gente tá falando de finzinho do século XIX, tá? E quando a narrativa tá rolando, esse cara aí, ele já é um adulto, tá? Então, né, na sua idade aí de jovem, de mais moço, esse cara tava no auge do ciclo do café, meu. Olha que interessante. Então, ele é um empresário do café, beleza? Ele não é um cafeicultor, então ele não é fazendeiro do café, tá? Ele é um comerciante. O que que ele faz? Ele estoca café, ele tem um grande galpão lá no Rio de Janeiro, numa das principais ruas do Rio de Janeiro, tá? Ele tem um galpãozão enorme e ele fica ali, né, então é meio que um trampo quase que logístico, né? Ele armazena e despacha ali, né, o café. Pessoal, e o Francisco Teodoro é extremamente conservador, tá? Pensa num cara conservador. Pra você ter uma ideia, né, ao longo do livro aí, vira e mexe, ele desce a lenha na República, tá? Então, se a gente tá ali, ó, passagem do século XIX pro XX, né, a gente tá saindo ali da monarquia e entrando na República. Lembra lá, 1889, Proclamação da República. E esse cara, ele é meio monarquista, ele não gosta da República. Por ser muito conservador, esse cara começa a pensar o seguinte. Bom, você já se ligou, né? A gente vai começar a falar aqui da ideia, né, que era bem comum lá no final do século XIX, A ideia é de casamento por interesse. Esse cara não tava apaixonado por ninguém, ele só tava pensando, eu preciso de uma esposa, porque o contrato social, esse contrato social invisível que existe, né, cada época tem os seus, na verdade, tá? Dizia, então, que, meu, um homem dessa estirpe, ele precisa ter uma esposa, tá? E aí é que surge na narrativa a Camila, pessoal. A Camila, então, é uma jovem muito bonita, beleza? E que tem uma família que tá meio desestruturada, e a família dela já tá prestes a voltar pro estado de Sergipe. E ali eles se conhecem e rola meio que aquele contrato. Ó, caso com essa menina aí, aí eu passo a ter uma esposa, eu tenho maior grana, eu sustento ela e ainda dou uma grana pra família, dou uma força aí. Todo mundo entra num acordo, num grande contrato, e aí a gente tem o casamento desses dois, então, por puro interesse. Ela não tava apaixonada, ele também não, né, super interessado ali só na condição social, no esquema social. E, enfim, acaba se dando essa relação, esse casamento por interesse. Pessoal, ao longo do tempo, eles vão ter quatro filhos, tá? O filho mais velho é o Mário. Pensa num cara, meu, baladeiro, mala, não faz nada. Enfim, ele tem um papel importante aí na narrativa, tá? Tem depois a Ruth, né, que é um pouco mais nova, uma jovem ali, digamos assim, né? Uma moça, tá? Ela é pianista, toca um piano legal ali, né? Ela é toda das artes, assim e tal. E depois tem duas crianças gêmeas, beleza? São as gêmeas Raquel e Lia, que são as criancinhas da narrativa aí, tá? E na família, ali no convívio, né, onde eles moram, ainda tem outras duas personagens que moram ali na casa, tá? São bem importantes também, ok? Tem a Noca, que é uma governanta ali na casa. E a outra personagem é a Nina. A Nina, pessoal, é uma sobrinha da Camila, que mora ali, né, na casa da Camila e do Francisco Theodoro. Ela mora meio de favor, ok? Ela foi meio que assim, ela veio no pacote. É mais ou menos essa que fica a ideia, né? Então, pra eu, né, pro Francisco se casar ali com a Camila e tal, ele teve que passar a cuidar da sobrinha dela, a Nina. Então, ok, traz ela aqui pra casa. Tem um outro personagem também, que é o Rino. O Rino é, tipo assim, um aventureiro, velho. Pensa num cara que, né, a galera o chama de Capitão Rino, porque ele gosta de pegar uns navios e se aventurar pelos mares e tal. O Rino é um personagem interessante, né, porque ele se apaixona pela Camila, ele é mega apaixonado por ela, né, mas ele entende que, meu, primeiro que ela é casada e depois que ele vai se ligar que ela também tava afim de outro cara, já vou falar quem é esse outro cara. Então, assim, meu, ela é casada com um, ela gosta de outro e menos de mim, tá? Então, ele não luta por ela, ele desiste, ele se acovarda e foge, ele prefere não conviver mais com ela, né, por medo de enfrentar este sentimento não correspondido. Vou voltar nesse personagem aí depois, tá? E aí, pessoal, tem um outro personagem, tá? Que é o Doutor Gervásio. Quem é exatamente esse cara? Meu, Doutor Gervásio é um médico, né, por isso a coisa do Doutor muito presente aí, tá? É um médico, né, e ele tem um status social, ele é um cara muito importante, ele é um cara de uma alta cultura, ele fala bem, ele age bem na sociedade, tá? E esse cara, ele é amigo da família e ele começa convivendo com essa família aí, ele vai um dia ali pra cuidar, né, de uma das filhas, pra receitar um remédio, e a amizade vai crescendo, vai crescendo, e, meu, chega um momento da narrativa que esse cara não sai da casa, né, do casal lá, do Francisco Teodoro e da Camila, tá? Então, ele fica convivendo lá, e, meu, pensa num cara chato, velho, pensa num cara, num personagem chato, velho, tá? Eles, né, por se achar um cara de alta cultura, ele fica corrigindo todo mundo, né? Então, a Ruth vai lá tocar um piano, ele fala, não, você não deveria tocar essa música, você deveria ouvir mais essas e essas outras, né? Aí, ele chega lá, tem um tapete na sala, ele fala, esse tapete é brega, eu vou indicar um tapete mais interessante, da alta sociedade, tá? Então, ele fica corrigindo todo mundo, tem uma cena lá que ele corrige até uma florzinha que tá na entrada da casa, eles moram numa espécie de palacete, um casarão, imagina, né? Francisco Teodoro é rico, empresário, do café aí, ok? Então, esse doutor Gervásio, ele vai se aproximando da família e tal, e é o seguinte, pessoal, apesar do Francisco Teodoro adorar o cara e achar o máximo a presença dele, porque ele achava, né, o Francisco Teodoro achava que o doutor Gervásio trazia sofisticação pra família, olha isso, tá? Apesar disso, meu, olha que doideira, tá? O doutor Gervásio e a Camila, eles começam a ter um caso, eles começam a vivenciar um romance, ok? Tá? E, meu, é muito doido na narrativa, porque, assim, quase todo mundo fica sabendo que eles têm esse caso aí, menos o marido, tá? O marido, daqui a pouco você vai ver que, meu, vai chegar aos finalmentes dele e ele vai, não vai saber, tá? Ele não vai descobrir isso aí, tá? Então tem esse caso, né? O doutor Gervásio, ele é o amante, então, da Camila. E aí, pessoal, a narrativa, ela acontece basicamente em torno dessa trama, né? Um núcleo familiar que tem essa figurinha aí, doutor Gervásio, que é de fora, mas não é, porque ele se intromete pra caramba, tá? E tem alguns pontos interessantes aí, hein? Por exemplo, o Mário, que é o filho mais velho ali, né? Do casal, filho mais velho da Camila, ele sabe da relação. E o que ele faz? Ele conta pro pai? Não! Ele faz chantagem com a mãe. Olha que doideira, né? Então, assim, ele gasta todo o dinheiro da família, né? O pai é rico, lembra lá? Ele gasta todo o dinheiro, ele vai pra balada, ele vai pra night, então, meu, ele é um bom vivão. E aí, todas as vezes que a mãe dele pensa em cobrar alguma coisa, ele diz, opa, opa, opa! Você tem um caso? Você quer que eu vá lá e fale pro papai? Não, não, não fala nada. Então, me deixa e sai pra curtir, tá? Então, olha as ideias do cara, né? Então, um personagem mané pra caramba, assim, tá? Detalhe importante, pessoal, é que o Francisco Teodoro, ele também tinha uma série de casos extraconjugais, tá? Isso é importante, né? Isso vai demarcar umas características da sociedade da época aí. Então, já vai gravando todas essas sacadas aí, beleza? E tem um detalhezinho em relação ao Dr. Gervásio que eu faço questão de colocar aqui pra vocês, tá? Pessoal, a Camila era apaixonada por ele, mas ele não era apaixonado por ela de início. Ele se apaixona por ela ao longo da relação entre eles. Mas por que ele se apaixona por ela? Meu, tem uma cena no livro que é pesadíssima e que diz muito a respeito do caráter desse cara, o Dr. Gervásio, tá? Tem uma cena que diz o seguinte, né? Que ele percebeu que estava apaixonado por ela quando ele teve a ciência da influência dele sobre ela. Então, quando ele percebeu que ele falava e ela fazia, ele falava pra ela ouvir alguma coisa e ela ouvia, ele falava pra ela colocar um tipo de roupa e ela colocava, ele falava pra ela fazer e ela fazia. Quando ele percebe que ela tá, digamos, nas mãos dele, inclusive o trecho diz que ele percebe que ela era a sua obra-prima, ó que pesado isso, nesse momento ele se apaixona por ela. Na verdade, pessoal, o Dr. Gervásio era um mala egocêntrico pra caramba que se apaixonou foi por ele mesmo, através da figura dela. Então, um cara extremamente narcisista e mala e, mano, pensa num personagem chato, velho. Ao longo da trama toda, aparece um cara no Rio de Janeiro, também um empresário, que é o Gama Torres. Quem é o Gama Torres? É um cara que tá enriquecendo muito, a fortuna dele não para de aumentar, velho. E aí a galera começa a trocar uma ideia, os funcionários do Francisco Teodoro falam, mano, o cara tá enriquecendo muito, a gente tem que saber o que esse cara faz, velho. E, de repente, descobre-se que o cara ele jogava. Ele jogava na bolsa. Ou seja, ele investia na bolsa de valores da época. Ou seja, ele apostava, então, em negócios de risco. Só que ele era um cara ligeiro, esperto pra caramba, ligeirinho, sabia fazer. O Francisco Teodoro não sabia fazer, mas tentou fazer. E perde tudo no jogo da bolsa, ou seja, tentando investir na bolsa de valores da época. Aí, a gente vem pra parte mais objetiva e direta do título, a falência. Objetiva e direta, porque daqui a pouco você vai ver que tem também uma pegada mais metafórica desse título aí. mas literalmente falando, o título então se refere à falência desse negócio. E aí, pessoal, pensa num cara mala pra caramba que agora tá falido. E um belo dia ele entra no escritório, lá no seu palacete, no seu casarão, ele entra no escritório e comete suicídio. O cara se mata. E aí, a família fica o quê? Fica na rua da amargura, todo mundo fica sem nada. Inclusive, a família vai perder o casarão por conta disso. Por sorte, lembra da Nina, sobrinha da Camila que morava lá meio de favor? Por sorte, descobre-se lá que o Francisco Teodoro, lá no testamento, ele acaba deixando uma casinha, mas assim, muito simples, muito simples, uma casinha pequena pra caramba, ele deixa pra Nina. E todas as meninas então vão morar nessa casinha. A Camila vai morar lá junto com a Nina. Tem até um momento que é super pesado. A Ruth vai também, que era a pianista. E tem um momento super pesado que as duas crianças, as gêmeas, a Raquel e a Lia, elas vão no primeiro momento, depois elas são tiradas, não ficam lá, ficam em outro lugar, depois tentam voltar. E assim, nesse momento elas passam por um perrengue, mas um perrengue que você não está entendendo. é um momento do livro super pesado, né? Começa a aparecer, tem um monte de cena que aparece rato, né? Então assim, a Ruth, inclusive, ela assume um papel super interessante, né? Que ela começa a dar umas aulas de piano pra tentar ver se junta uma grana ali, tá? Pra família. E aí você deve estar se perguntando, ah, mas e o Mário? O que aconteceu com esse cara aí? Pessoal, nessa altura do campeonato, o Mário, ele tinha decidido se casar com uma mulher chamada Paquita e que era mega rica, era super bem nascida, olha o termo, né? Que aparece lá, bem nascida, ou seja, tinha uma grana, né? E quando a mãe e as irmãs, velho, pedem uma ajuda e falam, pô, Mário, dá uma força, o que o Mário fala? É, desculpa, o dinheiro não é meu, é da Paquita, eu não posso fazer nada, forte abraço aí. Mano, puta cara, mané, esse cara é muito mané, tá? Então, você tá percebendo já um padrão dos personagens masculinos e um padrão das personagens femininas. Vou falar disso daqui a pouco, hein? E aí, pessoal, né? Estando ali na rua da amargura, a Camila numa vida péssima, péssima, tudo deu errado, né? Até aquele momento ali tá tudo dando errado, o Mário aparece, o filho dela, aparece e dá um conselho pra mãe. Fala, ô mãe, eu andei pensando num negócio aqui, você não tinha um caso lá com o doutor, com o médico, o doutor Gervásio? Vou te dar uma ideia, pede ele em casamento. Ué, você já tem um caso com ele mesmo, o papai já morreu, vai lá, casa com o cara, pelo menos você sai dessa vida de miséria. A Camila pensa, é, tá, não é má ideia, vou ver se eu faço isso, e vai lá, toda contente, empolgada, toda pimpona, pensando agora, é uma sacada legal, chega lá no doutor Gervásio e lança a ideia pra ele, fala, meu, vamos nos casar, a gente pode se casar e nós vamos viver juntos, agora a vida é nossa, não tem mais o Francisco Teodoro, agora, meu, é nós. E aí, o que que ele responde? Mano, ai gente, o cara diz, então, não dá pra gente se casar, porque eu meio que já sou casado, velho, mano do céu, olha isso, velho, e ele até fala, mano, olha que loucura, ele fala, é, só que é o seguinte, a minha esposa, ela, eu fiquei sabendo que ela tem outro homem, o que é um absurdo, é um absurdo, então, um dia eu me separo dela, mas por enquanto não dá não, beleza? forte abraço, tchau, 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 Ou seja, o cara era casado, tinha um caso, mas fica indignado, porque a esposa tem um caso, olha o samba do caqui, que virou tudo isso, e aí, fica, aparece lá no livro, inclusive, a ideia de que a Camila, ela se sente viúva pela segunda vez, porque o marido dela havia morrido, e agora o homem que ela amava, o doutor Gervasio, ele havia morrido pra ela, por conta dessa atitude aí. Bom pessoal, e aí, a gente vai se encaminhando já pro final da narrativa, pegando os pontos mais importantes aí, a coisa não melhora exatamente, mas, nessa casinha muito pequenininha, as mulheres que moram lá, começam a conseguir se virar, sem nenhum cara, sem nenhum homem, então você tem a Camila, você tem ali a Nina, lembra? A sobrinha, você tem a Ruth, a pianista, e as duas filhinhas, as duas gêmeas ali, a Lia e a Raquel, e elas montam ali uma casa, e que passa a ser coordenada ali por elas, pelas mulheres, e elas vão se virando, a vida não vai melhorar exatamente, mas enfim, elas conseguem se virar, sem nenhum cara. E aí, a cena final do livro, ela deixa meio que uma ideia no ar, porque, em algum momento, a Ruth, ela consegue organizar, ou organizam ali pra ela, um concerto, ela vai tocar piano, num rolê ali, da hora e tal, tá todo mundo meio empolgado, e tal, que legal. Aí, lembra do Rino, o capitão, o aventureiro? Ele reaparece ali no Rio de Janeiro, e alguém pergunta pra ele, e aí, Rino, você vai lá no concerto da Ruth, você pode aproveitar e ver a Camila, que você era tão apaixonado por ela, e aí o livro termina simplesmente com uma pergunta do Rino. A última frase do livro, é o Rino olhando e falando assim, eu? Pra quê? E aí, acaba o livro. E o que a gente pode tirar, a respeito dessa leitura, além da narrativa, pessoal? Primeiro, o lance do determinismo, lembra que o determinismo social, ele diz o quê? Que o homem, o ser humano, o homem no sentido de ser humano, o homem é fruto do meio, é isso que diz o determinismo. E é exatamente o que acontece aqui, o homem sendo fruto do meio. Pensa, por exemplo, no Francisco Teodoro, ele era fruto do meio, uma vez que o meio dele se desfaz, ele se desfaz junto. Ou então o Dr. Gervásio, um cara que era fruto do meio, mala pra caramba e tudo mais e tal, e tem essa personalidade meio podre. Olha o Mário também, uma figura que cresceu ali, com muita grana e tal, acaba se tornando o que se tornou. Todas as mulheres do livro, por sua vez, são mulheres muito fortes, pessoal. E antes que você ache que esse meu papo aqui é meio panfletário, que eu tô inventando, pessoal, a própria autora era extremamente ligada a vários movimentos sociais da época. Ela escrevia a respeito do movimento abolicionista, e ela também escrevia muito nos jornais da época, e romances também, ela escrevia muito a respeito da ideia do voto feminino. Então ela era super militante dessas causas. Então, não, não é viagem dizer que a gente tem essas ideologias muito presentes aí no livro. Então sim, a gente tá falando de um livro de mulheres fortes. Um livro de mulheres que, meu, tem que se virar, mulheres fortes. E um livro também em que os caras, não por acaso, aparecem todos aí como uns manés. E são de fato. Então tem essas ideologias muito presentes aí, isso é bem interessante. Outro ponto importante também, pessoal, é o título. Literalmente falando, o título se refere à falência da empresa lá do Francisco Theodoro. Mas metaforicamente falando, a gente tem aqui múltiplas falências. Você tem a falência dos sonhos da Camila. Tentou ali viver uma vida, não deu certo. Você tem também a falência de um momento econômico brasileiro. A ideia de que o café, ele já vinha ali, começava a disputar ali cenário com uma industrialização mais pesada. E também, por que não dizer, pessoal, a falência de um modelo familiar. Então aquela coisa do homem e a mulher sendo submissa e o cara sendo o provedor, o patriarca. Meu, modelo que tá indo a falência no livro. Então o livro denunciando várias falências aí, não somente a falência literal da empresa. Esse, pessoal, é um grande livro de uma grande autora, beleza? Importante pra caramba. E dá pra dizer aí, com segurança, que a Júlia Lopes de Almeida só não é mais lembrada aí, nos livros de teoria literária, nas escolas e por aí vai, porque ela escreveu, e escreveu muito bem, por sinal, ela viveu da escrita dela. Mas dá pra dizer seguramente que ela não é mais lembrada. Por quê? Porque ela viveu num período em que, meu, ela acabou ali dividindo espaço com autores como Machado de Assis, o Raul Pompeia, o Aluísio Azevedo. E aí você pensa, poxa, Fefão, mas ela era boa pra caramba. Os caras eram bons, ela era boa, todo mundo era bom. Pois é, pessoal, mas aí, meu, clube do bolinha, cara. Entende o que eu quero dizer ou não? Então, acabou perdendo espaço por conta dessas estruturas sociais que a gente sabe que acabam se estendendo, na verdade, até outros tempos. E é isso, queridos e queridas. Mais uma vez, brigadão aí pela companhia, pela parceria, tamo junto, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho também, que aí você não perde nenhum vídeo, e a gente se vê num próximo, então. Tá, jóia? Até a próxima. Valeu e tchau!